A primeira coisa, se você assistir o vídeo e gostar, deixe o seu like, isso aí o joinha, para dizer que você gostou. A segunda coisa é, se você gostou e quiser mandar um salve aí, escreva aí nas mensagens embaixo, eu gostei do seu vídeo, eu quero mandar um salve para minha família, meus amigos, meu cachorro, meu gato, e todos os comentários vão ser lindos. A terceira coisa, talvez a mais importante é, se você viu um vídeo, se você viu outro vídeo e gostou, assine o canal, é isso aí, assine o nosso canal. Ajude a levar essa arte para o mundo inteiro. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti